Olá, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é sobre adições com números naturais. Para essa aula de hoje, eu preparei um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem o assunto, certo? No exemplo, ele diz, em uma escola há 2.867 alunos. Foram matriculados 184 novos alunos. Qual será o total de alunos que essa escola passará a ter? Então, ele fala que a escola tinha um total X de alunos, que eram 2.867 alunos, e foram matriculados 184 novos alunos. Ele fala que se foram matriculados novos alunos, então é porque entrou novos alunos na escola. Então, o total da escola deixará de ser 2.867 alunos. Então, eu tinha 2.887 alunos, ganhei mais, foram matriculados mais 184 novos alunos. Como eu quero saber o total de alunos que tem nessa escola, eu já vejo que meu probleminha aqui, ele é envolvendo adição. A palavra adição, ela tem o sentido de juntar, agrupar, mesclar tudo que está à nossa volta. Digamos que eu tenha um lápis e ganhei ou comprei outro lápis. Então, eu quero saber quantos lápis eu tenho. Então, para saber quantos lápis eu tenho, eu não tenho o que juntar o lápis que eu já tinha com o lápis que eu comprei? Para saber a quantidade de lápis que eu tenho. Então, aqui é da mesma forma. Ela tem a quantidade X de alunos. Ele tem a quantidade X de alunos. Se matriculou novos alunos, então se matriculou mais alunos e ele quer saber o total que ele ficou, certo? Então, para isso, a gente precisa primeiro armar a nossa continha, ou seja, montar a nossa adição. Então, vamos lá. Eu tenho um total de 2.867 alunos. Desses 2.867, foram adicionados, foram matriculados mais 184 alunos. Eu quero saber o meu total, então eu quero saber o meu resultado final de quantos alunos eu vou ficar na escola. Lembrando que sempre a gente vai ter que colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezenas, centenas abaixo de centenas, milhares abaixo de milhares e assim por diante. O que é que acontece se a gente não colocar cada um abaixo como deve ser? O nosso resultado vai dar errado. Porque eu não posso somar uma dezena com uma unidade. Eu tenho que somar cada um. É como se fosse água e óleo, elas não se misturam. Eu tenho que somar água com água, óleo com óleo. É a queda da mesma forma. Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar com unidade, dezena e centena por enquanto. Vamos lá. Para a gente fazer a soma, faz normalmente. 7 mais 4. 7 mais 4 vai dar 11 unidades. Porque eu estou somando minhas unidades. Eu tenho 7 unidades mais 4 unidades. Então, dá 11 unidades. Em 11 unidades, eu tenho 10 unidades mais 1 unidade. Não é verdade? Eu tenho 10 unidades mais 1 unidade, que dá 11 unidades. Mas eu não sei que a cada 10 unidades eu tenho uma dezena? Então, eu vou ter 1 unidade mais 1 dezena. 1 unidade mais 1 dezena, não é verdade? Então, isso significa que... Como é que vai ficar o nosso resultado? Preste atenção. Se eu tenho 1 unidade mais 1 dezena, então quem é 1 unidade fica na casa das unidades. E quem não é 1 unidade e quem é dezena vai para a casa das dezenas. Então, cada uma das suas determinadas casas. Então, eu tenho 1 unidade, então fica na casa das unidades. E eu tenho 1 dezena. Minha dezena vai ficar aqui? Não, porque eu ainda posso somar as outras dezenas. Então, ele fica aqui em cima. 1 dezena. Por isso que a gente diz 7 mais 4, 11. Fica 1 e vai 1. Porque eu não posso misturar unidade com dezena. Então, tem que ficar todo mundo separado. Unidade com as unidades e dezena com as dezenas. Então, novamente, a gente vai fazer a quantia normalmente. 6 mais 1, 7. 7 mais 8, 15. Novamente, eu tenho 15 dezenas. Agora, porque eu estou somando minhas dezenas. 15 dezenas é a mesma coisa de 10. Porque eu não vou somar na cada 10? Então, eu tenho 10 dezenas mais 5 dezenas. Mas eu não sei que 10 dezenas é uma centena. Então, eu tenho 1 centena mais 5 dezenas. Então, lembrando, quem é dezena fica na casa das dezenas. Quem é centena fica na casa das centenas. Então, vai ficar 5 dezenas e sobe a minha centena para cá. Para a casa das centenas. Então, a gente soma 1 centena mais 8 centenas, 9 centenas. 9 centenas mais 1 centena, 10 centenas. E eu sei que 10 centenas é a mesma coisa que 1 unidade de milhar. E eu tenho, se eu sei que 10 centenas é a unidade de milhar. Então, eu não tenho nenhuma centena. Então, fica 0 aqui, porque eu não tenho nenhuma centena. E sobe 1 para a minha casa das unidades de milhar. Então, 1 mais 2 é 1 unidade de milhar mais 2 unidades de milhar. É igual a 3 unidades de milhar. Então, o meu valor total da escola agora de alunos será de 3.051 alunos. E como ficará a nossa resposta? Ele pergunta qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Então, a gente escreve a escola passará a ter 3.051 alunos. Por que não novos alunos? Porque eu não só tenho novos alunos. Eu tenho os novos e os meus antigos alunos. Eu somei tudo. Então, eu vou ter 3.051 alunos. Juntando novos e velhos. Sem generalizar. Certo? E a adição? Minha adição é formada por parcelas e soma, que é o meu resultado final. Então, na minha adição, ela pode ter várias parcelas. Dependendo da ordem. A ordem não vai alterar o resultado das minhas parcelas. Mas, ela sempre vai ter uma soma, que é um resultado final. Ou seja, o total da soma das minhas parcelas. Vamos lá? Então, eu sei que eu tenho uma parcela, mais uma parcela e o meu total. Ou soma. Como vocês queiram chamar. Então, eu tenho parcela. Cada termo da minha soma, cada termo da minha soma se chama parcela. Parcela e soma. Soma ou total. E os dois estão corretos. É chamado de soma ou total. E o nosso símbolo da nossa adição, como a gente conhece, é a nossa famosa cruzinha. O sinal de? O sinal de mais. Então, gente. Lembrando. Relembrando, na verdade, né? A soma, ela é formada por parcelas. A posição das nossas parcelas não altera o resultado. Por que não altera o resultado? Se eu tivesse colocado o 184 em cima e o 2.867 embaixo, o meu resultado também seria o mesmo. Mas, na adição, isso não muda. Mas, o que é que eu aconselho a vocês? Que sempre vocês coloquem o maior em cima e vão colocando os menores embaixo. Para ficar mais fácil a nossa soma não se confundir. E lembrando que sempre devemos colocar unidade abaixo das unidades, dezenas abaixo das dezenas e centenas abaixo das centenas. Agora, eu quero que vocês entrem no site do Veracruz, na área do aluno. Lá vai ter uma atividade para vocês sobre adição com os números naturais. Façam a atividade, pratiquem baixando o exercício. Se vocês sentirem dificuldade, podem me ligar, podem me chamar no WhatsApp. Eu posso demorar a responder, mas em breve estarei respondendo. Então, um super beijo para vocês e até a próxima!